Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça fixa critérios para a validade da impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. O colegiado confirmou o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo que, na análise de pedido de nulidade do procedimento arbitral, reconheceu a ocorrência de decadência porque a impugnação, baseada exclusivamente na lei de arbitragem, foi apresentada após o decurso do prazo de 90 dias previsto na mesma lei. Além disso, o TJ ressaltou que a matéria apontada não está prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil. A controvérsia analisada teve origem em ação de impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, na qual se alegou a nulidade do processo por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial e deficiência na instrução da ação. Ao pedir a reforma do acordo do TJ de São Paulo, o autor da impugnação defendeu que o prazo decadencial de 90 dias deveria ser observado somente para a ação declaratória de nulidade autônoma. Argumentou ainda que a lei de arbitragem autoriza que a nulidade da sentença arbitral seja suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, sem que houvesse, nesse caso, a incidência da decadência. No STJ, a relatora do recurso, o ministro Anansi Andrigui, explicou que, embora a nulidade possa ser suscitada também em sede de impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, se a execução for ajuizada após o decurso do prazo decadencial da ação de nulidade, a defesa da parte executada fica limitada às matérias especificadas pelo artigo 525, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sendo vedada a invocação de nulidade da sentença com base nas matérias definidas no artigo 32 da lei de arbitragem. Segundo a ministra, no caso julgado, a ação de cumprimento de sentença arbitral foi ajuizada após o decurso do prazo decadencial de 90 dias. Por isso, ao manter o acordo do TJ de São Paulo, a magistrada destacou que o cerceamento de defesa não é uma das hipóteses previstas no Código de Processo Civil, o que impede o reconhecimento da validade da impugnação à sentença arbitral.